A dor é a mesma em cada mortal O medo da morte no dia final Como há de ser odiado a Deus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus Agora e aqui E não tenhas medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceita Cristo e viva com Deus Contemple a cruz e faça o que eu fiz Aceita Jesus e seja feliz A morte não tem Nos domínios Deus A vida de quem já vive com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus A morte morreu No leio da cruz No leio da cruz E quem a venceu Foi Cristo Jesus Com mãos estendidas Cheias de paz Cheias de poder Eu insisto Nos conselhos meus Aceita Cristo e viva com Deus 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 Viva com Deus